Estamos aqui em Eleodora, novamente com o nosso amigo Maurício, cabeleireiro, barbeiro da cidade de Eleodora, nosso grande companheiro aqui da cidade. E ele fez uma homenagem no ano de 2012, né? 2012, 2013, fez uma homenagem para o Zé Damaceno. 2013, né? É, mas 2012, 2013, né? Você compôs, a gente gravou aí uma homenagem para o Zé Damaceno, que é meu avô e estava com a gente, né? Estava ainda com a gente aí no início do ano e você pode mostrar para ele, né? A música, mostrou para ele em vida a música, né? Aqui ela foi mostrada. Que fez para ele, é muito boa essa homenagem, você faz uma pessoa, ela está em vida, né? Poder receber essa homenagem. Então isso é bonito. E depois, houve o falecimento do meu avô no dia dos pais, né? No ano de 2013, a gente sentiu muito, toda a cidade de Eleodora sentiu muito, toda a região. E nossa família também, né? Com certeza, pesou para a gente a perda do Zé Damaceno. E o Maurício fez uma nova canção aí, uma nova homenagem para ele. E agora ele vai mostrar essa homenagem aí, falando do fato do dia, do funeral, né? Do Zé Damaceno, contando a história de como foi, como que a cidade ficou triste, né Maurício? Então vamos mostrar então. Na cidade de Eleodora, triste fato aconteceu No dia 10 de agosto, nosso livre faleceu O povo de Eleodora, todo mundo entristeceu Quando deram a notícia que o Damaceno morreu O José era bondoso, tinha honestidade Pobre rico pra ele, não tinha desigualdade Tratava com carinho, é a realidade No dia do sepultamento, o povo se reuniu Pra dar a última homenagem a este amigo que partiu A hora que foi mais triste, a hora que foi velar Por ser o dia dos pais, o José foi enterrado Ele deixou esta terra, já passou pra outro lado Está ao lado de Deus, está ao lado de Deus, desde Jesus ressuscitado O José era bondoso, tinha honestidade Pobre rico pra ele, não tinha desigualdade Tratava com carinho, não tinha desigualdade No dia do sepultamento, o povo se reuniu Pra dar a última homenagem a este amigo que partiu A hora que foi mais triste, a hora que foi velar Por ser o dia dos pais, o José foi enterrado Ele deixou esta terra, já passou pra outro lado Está ao lado de Deus, desde Jesus ressuscitado Gostaria de agradecer ao Maurício, em nome da família José da Macena Agradecer ao nosso amigo Maurício pelas homenagens O Maurício, muito obrigado Eu também agradeço a sua família, a sua vida E é um recado que a gente tem para hoje Um abraço Gravado